Música Música Tu não vai na crença e sonha assim Oh, oh, oh Vem cá, meu primeiro bebê de te ver Oh, oh, oh E se eu ir Oh, oh, oh Levar a criança pra escola Ui, levar a menina pra escola E o neto emprestado Dá um beijo Um beijo Um beijo Um beijo, não te dá um beijo não vale Beijo, 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 beijo Olha, beijo aqui, beijo Tenta, rapaz, vou sim Beijo Tchau